Música Lateral já cobrado Trabalha pelo lado esquerdo Passos curtos o Atlético Pra tentar envolver a defesa do Botafogo Avança, tá na área Tem a chance e o Galo Trabalhando pelo meio Vinicius passou, tem liberdade aqui pela esquerda Pintou, cruzamento O desenho, a bala no travessão Música 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 E vem o Cuiabá, Guilherme soltou de lado Pra Nicolas, já na grande área Encarou Vinicius Fechou bem o caminho Vinicius, hein E recupera pro Galo Bom desarme do lateral esquerdo do Atlético Tentando ligar o Cânio Tentando ligar o... Música 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 Esperto Tá no jogo Vinicius Abrando ali Com Bahia Vinicius recebeu Trabalha no meio Pedrinho Passou pelo Pedrinho Mas sobrou aqui com o Lucas Souza Sai jogando Vinicius aqui pelo lado esquerdo Prega com o nosso zagueirão Eduardo Keder Pedrinho se apresenta Vinicius Bota na frente Ótima saída de bola Que maravilha Sai aqui pelo lado esquerdo Vem com... Bateu direto pra dentro da grande área Mas rasteiro chutou errado A bola chutada pelo Vinicius No travessão Ela volta De novo Pra dentro da grande área Bola rasteira Tira a defesa parcialmente Ela vai voltando outra vez Pro Vinicius Pra jogar pra dentro da grande área Cruzamento Tira de tapa o goleiro No rebote Manda a bola pra... De virada Mas o Botafogo insiste Vinicius Tenta manter a posse de bola Vinicius Bom drible do Vinicius Com espaço pra cima do Alex Optou pelo passe Ficar mais Posicionar melhor E aí o Atlético segurando essa bola é melhor Trabalha o Atlético pelo lado esquerdo mais uma vez Vinicius Vai ali de fundo Segura Marcado de perto pelo Huguinho Bruno Bruno Vem ali Cadencia o jogo Trabalha a bola o Atlético Agora no campo de ataque Buscou a tabela Protegendo Rolou Na passagem ali do Vinicius Colou cruzamento Bola rasteirinha Ajeita Pra trás Aí o Galinho tenta armar Lindo drible Passou Vinicius Acionado aqui na esquerda Tem Lobac Preferiu voltar com o Isepe Boa visão do Isepe Vinicius Com espaço pela esquerda Pintou Cruzamento Pra grande área Pedrinho Equipe do Atlético Aqui trabalha a bola Pelo lado O Vinicius O time do América Vai se recompondo Na defesa Vai tentando Contra-ataque Equipe adversária Pelo lado esquerdo O cruzamento Vai chegar na grande área Na segunda trave Sobe bem Pra tirar a dele Tereza Entrega Olha o zagueiro chegando Vitor Ele deu a bola Vinicius Vai sair jogando lá Pela faixa lateral Com o time do Atlético Mineiro A gente caca Uma vez aqui O cruzamento do Vinicius Ela bate na Ett toda patria Saçam A man A man A man A man A man Devolve ali com o Isepe Vinícius Na ponta, o cruzamento Tira de cá Guilherme manda pra frente Chamou aqui o Vinícius Entregou pro Lobac De calcanhar no meio pro Isepe Tentou passe pro Vinícius Éder Em Vinícius, aberto aqui pelo lado esquerdo Batistela apertou pra marcação Ele já deu tapa de primeiro Entregou no Pedrinho Bola agora com o Isepe Rode, o simparelo! Abre, abre! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A bola acabou saindo novamente pela linha lateral. Bruno Henrique. Vinícius. Cruzamento. A bola vai chegando na frente da área. 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 O que é isso?